A Elisa, ela... É um presente na minha vida. A gente chama ela num pedacinho de Deus, pedacinho de amor, né? Ela veio trazer um desafio muito grande e uma alegria maior ainda. Ela é muito querida, ela é alegre, ela é comunicativa. Ela é minha flor, a flor Elis. Enche a nossa vida, a nossa casa de alegria, de amor. O quanto ela é espontânea, ela é resolvida. Ela é muito carinhosa, então ela tá sempre chamando papai, mamãe, né? Sempre quer um carinho, sempre quer uma atenção. Ela é alegre, ela é muito carinhosa. Ela é realmente uma luz. Ela é uma... Uma energia, da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir. E a gente tá sempre disposto, disponível pra ela, né? Pra atender, porque ela realmente é uma criança exigente, né? Ela gosta bastante da atenção. E o que eu mais aprendi depois que eu tive a Elis é a ter mais fé. Eu admiro muito nela a sinceridade dela, a questão do carinho. Ela é muito carinhosa. Porque todo dia quando ela acorda... Desculpa. E aí A Elis, ela me emociona, porque... Nunca me faltou fé. Mas tem fase da vida que às vezes a gente duvida um pouco. E a Elis, ela renovou a minha fé, porque... Ai, desculpa, eu chorando, uma boba. Toda vez quando ela acorda e ela me fala... Bom dia, mamãe. Eu tenho certeza que Deus existe. Ela sabe dar amor, sabe? Ela é uma criança muito companheira. E eu gosto porque ela é muito educada. Por mais que a gente pegue no pé dela... E estamos sempre, realmente, cobrando, né? Como pais, né? O que nós acreditamos que é o melhor pra ela. Mas ela é muito educadinha. Ela é uma... Uma filha, assim, muito boa. A gente tem orgulho de ter ela e... E ficou só muito feliz, né? De ter ela na nossa vida. Mudou tudo. Eu tentei não imaginar nada quando eu estava grávida. Nem que era menina, nem que era menino. Porque eu não queria desejar uma coisa e vir outra, assim. Eu estava aceitando, pra mim, qualquer sexo. Seja homem, se fosse menino, menino ia me fazer feliz. Olha, primeiro que a gente não sabia se seria um menino ou menina, né? E quando veio a menina, todo mundo me falava. Ah, a menina é muito apegada ao pai. E eu não entendi isso até ela crescer, né? Eu não imaginei muita coisa. Eu tinha certeza que ia ser uma grande aventura. E que eu achava que eu estava preparada e que eu sabia das coisas. A Elisa, ela bagunçou a minha vida de uma forma muito boa. Porque eu também sempre me fiz muito presente. Sempre que está muito perto. O primeiro banho foi o que eu dei. Então, eu sempre estava muito próximo, assim, querendo participar, né? Estar presente. Eu sempre fui muito organizada, controladora. E tinha planos, assim. Eu sabia exatamente onde eu ia, o que eu ia fazer, como ia ser a minha vida. E realmente isso foi muito bom. Porque realmente ela é bastante apegada, assim. A gente sempre brincamos. Eu nunca imaginei que uma filha, assim, seria... Não sei como dizer, algo tão abençoado, algo tão... É muito carinho, né? Assim, uma questão de proximidade. Que você antigamente chegava do trabalho, né? Existia aquele vazio, aquela coisa que... Hoje, antigamente não era um vazio. Hoje eu sinto que antigamente era. Porque hoje você já chega, já conversa, já brinca, já... Já pula, já vamos fazer aquilo. Já vamos estudar, já vamos fazer alguma coisa. E depois que eu tive a Elisa, eu brinco que eu fui do plano A pro plano Z em um mês. Que era assim... Não, essa semana nós vamos... E aí, de repente, eu já tava no plano B, no plano C. E a casa é uma bagunça e tudo uma delícia. Então é... É diferente. Mudou. É a vida antes e depois mesmo. Eu tava gritando. Vem cá. Tava falando de você, meu amor. Eu tava gritando. Eu ouvi que você tava me chamando. Eu tava dando oi, você nem deu oi. Ah, meu amorzinho. É que o papai tava aqui conversando com o tio, foi por isso. Mas você podia conversar dando oi. Ah, e você tava lá em cima, né? Assim, ah, oi, Elis. Eu tava oi, papai. Ah, Elis, então eu tô aqui. Não sei mais como viver sem ela. A minha família é tudo pra mim. Eles são a coisa mais importante que eu tenho hoje, com certeza. Amor. Você me ouviu? Foi embora. Foi embora. Mais um balão. Eles adoram voar, filha. Eles adoram voar. Olha lá. Eu quero ver ele voando. Vamos ver ele indo embora. Tchau, balão. Tchau, amor. Tchau, balão. Eu acho que ele vai pro mundo dos balões. Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz ao girassol É por instinto Que eu encontro a luz ao girassol É por instinto Que eu encontro a luz ao girassol É por instinto É por instinto Que eu encontro a luz ao girassol É por instinto Que eu encontro a luz ao girassol É por instinto Que eu encontro a luz ao girassol É por instinto Que eu encontro a luz ao girassol É por instinto Obrigado.